Olá amigos, eu sou o Paulo Renato e eu vou estar no dia 19 na transmissão ao vivo pelo Youtube no canal do Praciano da festa de 33 anos do show da praça, tá bom? Aguardo vocês com transmissão pelo Youtube e pelo Facebook dos 33 anos do show da praça com nosso amigo Praciano no canal do Praciano. Um abraço, até lá.